Música Galera, sabe aqueles dias que se você pudesse, você nem saia da cama? Essa foi eu hoje, hoje eu só parei pra almoçar E aí eu tive que descer, botar uma roupa, só eu tiro a pijama agora Pra descer e pegar um recebidinho que chegou, que massagem eu mostro pra vocês Mas gente, tem dias que parece que nada vai dar certo Vai dar vontade de não sair da cama, vai ficar nos travesseiros e lençóis E quando isso acontecer com vocês, não faça como eu, não deixe se lavar Hoje eu me recusei, falei, me recuso Aí eu troquei de roupa, porque é muito sério isso Então você tem que sempre tentar dar a volta por cima Fazer um dia bom, todos os dias da sua vida tem que ser significativos Porque eles podem ser o último, a gente não sabe do dia de amanhã É um pensamento meio mórbido a se ter, mas é uma verdade Então eu levantei da cama, almocei, bebi um pouquinho de água Tô assistindo agora Bom dia, queridinho do que? To the galaxy Tô vendo a Ursula, gente, eu adoro o canal dela Bem estilo do daqui, cada mais de vlog também E eu sou assim, quando eu tô produzindo um tipo de conteúdo Eu só assisto esse tipo de conteúdo Então eu só assisto o vlog, basicamente E eu tô amando os vlogs dela Minha cara tá bem pra baixo, porque, né, eu acordei assim Agora eu vou tentar fazer alguma coisa nesse cabelo Desembaraçar, fazer um rabo alto, alguma coisa Na tarde eu vou malhar e levar a pequena pro cachorro-dromo E ela parece que sabe, cara Ela ficou na porta do quarto até agora Esperando o ônibus da mamãe dela melhorar Né? É E ela fala Vocês acham que não, mas ela fala E agora eu vou, trouxe o notebook pra cá Porque eu quero conectar na TV Ficar assistindo lá na TV um pouquinho Abrir a varanda, molhar minhas plantas E começar meu dia às 1h da tarde Olha, gente, como já não é uma outra pessoa Passei aquele mesmo produto solar com cor Que eu testei com vocês no vlog passado Passei um batonzinho Que na verdade é uma coisa muito louca Deixa eu mostrar pra vocês Isso porque eu achei muito louco Porque eu achei que era só um balme protetor pros lábios Gente, meu quarto é muito escuro Eu tô louca pra tirar, arrancar esses negócios Só que tem que falar com a proprietária Isso é péssimo Coisa horrorosa, pavorosa Não sei o que diabos ela botou isso Mas tudo bem, né? Quem vive de aluguel não pode reclamar E olha, gente É esse Lip Ice Share Color Que ele é transparente Aí eu falei Vamos passar um Paranauê transparente Mas não, gente Ele fica rosa nos lábios Adorei E hoje, pra vocês terem noção A primeira coisa que eu faço todo dia é forrar a cama E a luninha tá aqui, ó Já latindo achando que eu vou forrar a cama Não vou forrar, mãe Não vou forrar Não vou forrar Não vou Você quer brincar de morder Porque hoje é filhote Mas não pode Não Agora sim eu vou forrar a cama Vem cá E agora eu tô deixando o Luna do lado de fora Na hora de forrar Porque senão ela não me deixou forrar Vou forrar a cama Dá um jeito no quarto Vamos começar o dia mais tarde Mas vamos começar, gente Porque a vida só segue em uma geração Que é pra frente sempre Famous, number one, desirable I do what I want When I want And how I want it Leave you with the warning Yeah, that's how I roll I got changes, bro I don't care About no goal Better, so much better Flipping, incredible Always on the show So they know That I still got it And I never say sorry Yeah, top of the world This is me I'm so royal And you all wanna be round Yeah, you all wanna be round Round a champion A champion This is me I still don't want it Cause you all wanna be loved Yeah, you all wanna be loved By a champion A champion When I hear him come like my fuse And then ba-bum Let it see you later I'm about to blow this up You can sing my song if you want I know you want it It's always kind of funny Yeah, cause you are no I'm a superstar in the sky To leave you on Haters gonna hate us Prove of how they love They can bring me down Nah, nah, nah Stay jealous Me and my umbrella Yeah, they let me stop This is me Olha, gente Não consigo manter a cama forrada Porque alguém sempre sobe Eu ia filmar pra vocês Forrei a cama E ó Cama bonitinha Tirei algumas coisas Que estavam aqui assim Bagunçando Ainda não tá tipo Supra sumbo Da organização Isso daqui Porque, por exemplo Tem a placa de identificação De Luna Tem coisas que eu boto aqui Pra ela não ficar mordendo Que ela pega no chão E esconde pela casa Aí eu vou botando no alto Aqui tem umas roupinhas Umas blusinhas Que o Gui pediu pra eu passar Porque ele não sabe Passar a cabeça Na verdade ele passa Fica igual a cara dele Pra ele ir trabalhar Então tem três camisas E eu vou passando aos poucos Luna não E gente Arrumei também Minha cabeceirinha de cama Tô pensando em passar uma vassurinha Nesse quarto Mas eu vou fazer isso mais tarde Porque agora eu tenho outras coisas Pra fazer Galera No vlog de ontem Eu falei que eu precisava Dar um vencimento nesse quarto E eu decidi não esperar mais E fazer isso no vlog de hoje Já que hoje o dia vai ser de boas Em casa Cachorrodromo Academia e tal E gente Olha Eu quero botar logo as fotos ali Que eu já vou liberar espaço aqui Quero também ver as gavetas E tudo mais Então bora gente Eu já separei a fita Dupla face Preciso pegar só a tesoura Que tá lá na sala Vou posicionar a câmera Não vou falar Mas vou fazendo E vocês vão vendo Eu acabei de ver o YouTube Pelo estúdio da Chata de Galoche Me inspirou muito Em dar um jeitinho No meu estúdio também Que aqui é meu canto de trabalho Onde eu passo 90% do meu dia Então bora dar um vencimento Vem aqui Eu vou levar o meu dia E eu vou levar o meu dia And you wanna hear it again So you'll play it over and over And over again Hey, yeah Hey, yeah Hey, yeah Ooh, yeah This is me, I'm so rough And you all wanna be around And you all wanna be around Round a champion, champion This is me, I'm still on it Cause you all wanna be around Yeah, you all wanna be around By a champion, champion This is me, I'm so royal And you all wanna be around Yeah, you all wanna be around Round a champion, champion Yeah, all I wanna do is just stay You don't understand how I play I am on my way to win it over And over Yeah Oh You can read my voice in your head And you wanna hear it again So you'll play it over and over And over Yeah Olha, gente, como ficou legal Só que eu tive uma ideia, gente Vai chegar agora 12 fotos Em dezembro Aí eu vou botar 1, 2, 3, 4, 5, 6 De um lado, 6 do outro Menos no lugar da luz Porque eu tô achando que ficou, sabe Ah, eu não sei Eu achei que podia chegar pros lados E aí toda vez que for chegando Eu vou botando em cima, embaixo Até ficar do chão ao teto Amei, gente Olha, tem momentos especiais Eu com Brutus Que é o cachorrinho da Curiosa Ju Meu apartamento como ele era Logo quando a gente se mudou Viagem Ensaios que eu fiz pra vocês Viagem Praia do Forte Eu e a Dedessa Andressa Shaban Que é uma pessoa maravilhosa Recife Eu e meu amor Eu e meu amor Eu, o Bibi E o Fafal E Luninha E, gente Ficou muito fofa Temos oleosidade Temos, gente Fim de dia Eu fui resolver umas coisas pessoais Por isso não voltei e filmei pra vocês Fui pra academia Depois resolvi um monte de coisa pessoal E já são uma hora da manhã E eu vou finalizar o vlog de hoje por aqui Tchau Tchau Tchau